Uma noite como essa Tinha que se repetir Olha é uma pena Você ter que ir Diga onde eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Olha eu não vou te esquecer Nunca mais E não, não vá embora E não desapareça E fique essa noite E nunca mais me esqueça E não, não vá embora E não desapareça E fique essa noite E nunca mais me esqueça Rai Lando os teclados Uma noite como essa Tinha que se repetir Olha é uma pena Você ter que ir Diga onde eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha eu não vou te esqueça Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Nunca mais E não, não vá embora E não, não vá embora E não desapareça E não desapareça E fique essa noite E nunca mais me esqueça Juro que eu não NASA Segunda Juro que a gente vai tentar E nunca mais me like